Música Concessionárias responsáveis pela administração de rodovias no estado serão obrigadas a oferecerem a modalidade de pagamento PIX em ao menos uma cabine do pedágio. Caso isso não aconteça, o motorista deverá ter a passagem liberada. A proposta da deputada Marta Rocha complementa uma lei que já obriga as concessionárias a oferecerem o pagamento com cartão de crédito e de débito. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. O PIX é uma realidade na vida de todo mundo, do cidadão do Rio de Janeiro, do brasileiro e do turista estrangeiro. Então o que a gente está reproduzindo aqui é uma experiência que já deu, já foi objeto de sucesso em três outros estados, no Espírito Santo, no Mato Grosso, em Minas Gerais. A possibilidade de você realizar um PIX leva apenas 10 segundos, portanto não vai causar nenhum embaraço, atraso de fila, pelo contrário. Eu tenho absoluta certeza que essa lei vai agradar e muito ao cidadão e aos turistas da nossa cidade. A venda de bebidas ou produtos em recipientes de vidro pode ser proibida no entorno de estádios esportivos em dias de jogos. O autor da proposta, deputado Carlinhos BNH, explica que as bebidas poderão ser vendidas, desde que o comerciante não entregue a garrafa de vidro para o consumidor e sirva a bebida em outro recipiente. Ainda de acordo com o texto, a proibição acontecerá na distância de um raio de 200 metros dos estádios, nas cinco horas que antecedem e que sucedem a partida de futebol. No caso de descumprimento, poderão ser aplicadas multas de aproximadamente R$ 216 mil. A proposta dos deputados Carlinhos BNH, Índio Armelal e Brasão foi aprovada em segunda discussão e segue para a sanção ao veto do governador. O projeto é para trazer mais segurança para os torcedores que frequentam o estádio. Não quer dizer que não vai poder vender a bebida no recipiente de vidro. Só é proibido entregar o recipiente de vidro na mão do torcedor, até porque a gente viu aquele caso em São Paulo que aconteceu. E várias informações que a gente recebeu em reuniões, pessoal do BEB, pessoal que faz policiamento no entorno dos estádios, informando que esses bares aí, infelizmente, entregam o recipiente de vidro na mão do torcedor, e o torcedor mal intencionado acaba colocando a família de bem em risco. A arte evangélica pode ser reconhecida como manifestação cultural no estado do Rio. Gravações de músicas gospel, publicação de livros de teor cristão evangélico, danças e artes plásticas, shows e eventos gospel são ações que passam a ser reconhecidas como manifestações culturais. O projeto do deputado Samuel Malafaia foi aprovado e segue para a análise do governador. Nós temos diversos livros tão bons, histórias maravilhosas, cantores famosos que cantam músicas extraordinárias, pregadores que ensinam a pessoa dentro da Bíblia a se comportar adequadamente na sociedade perante Deus. Então isso é, o evangélico é uma população imensa, isso é uma manifestação cultural do nosso país. Os parlamentares voltaram a discutir o projeto de resolução da deputada Renata Souza, que regulamenta a licença maternidade e paternidade para deputados estaduais. O texto prevê que deputadas tenham direito a 180 dias de licença, podendo ser prorrogada por até 90 dias em casos de aleitamento. Já os deputados terão 30 dias de licença paternidade. Os prazos estipulados do projeto são os mesmos já concedidos para servidores públicos do Estado do Rio. O texto volta a ser discutido em plenário. Por unanimidade, os deputados aprovaram a entrega da medalha Tiradentes pós-mortem ao deputado Ottoni de Paula Pai. O parlamentar faleceu no fim do mês de maio, aos 71 anos, vítima de um câncer no fígado. Renato de Paula, filho de Ottoni, participou da votação e agradeceu a homenagem. Eu esperava apenas um dia formal de protocolo, queria estar aqui representando minha mãe, representando meu irmão e minha família, minha esposa. Mas foi muito mais do que isso, né? Os deputados demonstrando as memórias que o papai deixou. Um ano e quatro meses de mandato. E realmente a vida não é o tempo que a gente vive, mas a intensidade. Meu pai mostrou que quando ama a vida pública, quando ama servir, se faz com intensidade, se faz sempre admirando o que há de bom nas pessoas. Isso independente da direita ou da esquerda, foi alguém cordial. Foi alguém que, além da cordialidade, trabalhou muito. Então foi um dos deputados na pauta da pessoa com deficiência que mais trabalhou. Muito orgulho de ser filho de Ottoni de Paula Pai. Eu espero poder, como Jesus disse, a gente nunca vai superar o mestre. Mas se eu for parecido com ele, andar onde ele andou, já ficarei muito orgulhoso da minha vida. A lei que criou o programa Condomínio Seguro, que garante aos profissionais de limpeza, porteiros, zeladores e síndicos de condomínios, treinamentos para prevenção de acidentes e ocorrências de segurança patrimonial, pode conter também orientações para prevenção de incêndio. O objetivo é reforçar a segurança e garantir que moradores e funcionários saibam como proceder em emergências com fogo. O projeto do deputado Carlos Macedo foi aprovado em primeira discussão e retorna para mais uma votação em plenário. Analisado o projeto da deputada Tia Ju, que determina a colocação de cartazes nas unidades de saúde conveniadas ao SUS, com informações sobre o direito das mulheres que passaram pela mastectomia, em função do câncer de mama, de realizar cirurgia plástica de reconstrução de mamas e micropigmentação dos mamilos. As pacientes também têm direito à fisioterapia de reabilitação. A matéria foi aprovada em primeira discussão e retorna à pauta para a segunda votação. Pode ser criada no Estado uma política de prevenção ao abandono e evasão de alunos de cursos técnicos e de universidades. A proposta do deputado Vinícius Cozolino tem o objetivo de estabelecer políticas públicas integradas entre as secretarias para que possam abordar as causas dessas evasões nesses níveis educacionais. A implementação das ações deve levar em consideração a lei de diretrizes e bases da educação nacional. O texto propõe diversas atividades que promovam a integração entre os estudantes e fortaleçam laços com a instituição de ensino, além de núcleos de assistência com monitorias e apoio psicológico. A proposta foi aprovada e retorna para a segunda discussão. A proposta foi aprovada e retorna para a segunda discussão. A proposta foi aprovada e retorna para a segunda discussão.